E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Primeira radicã que eu tô trazendo aqui no canal, espero que vocês gostem Nesse vídeo vamos pegar nível 600 no mínimo E eu também vou tá comprando o estilo elétrico pra tá testando ele Com certeza ele deve ser mais forte do que o estilo do Sanji Mas eu espero que as habilidades funcionem com a Buda transformada Estilo elétrico custa 500 mil, é um pouco salgado né Agora imagina quando chegar no Cia 2 Ele ficou desse jeito aqui É, ficou interessante Ah agora sem muita enrolação vamos pra última ilha que eu tenho que upar Que o Cia 2 me aguarda rapaziada Muito da hora esse estilo elétrico, ele faz um barulhinho muito satisfatório Eu estou jogando com minha namorada, eu chamei ela achando que ia ser mais fácil pra upar Eu pensava que era só juntar uma DNPC, ela acaba metade da vida e ela também E aqui eu ia ser contada para os dois, mas não é desse jeito Eu acho que isso só funciona com o Boss Então ao invés de ajudar, começou a atrapalhar Já fui pra minha próxima missão enquanto esse meu namorado ficou na ilha lá de baixo E claro que isso não ia dar certo porque eu estou de Buda e upo muito mais rápido que ela Eu e ela começamos a jogar no mesmo nível e eu já estou 10 níveis na frente dela Fiquei um bom tempo derrotando esses bichos feios e eles não estavam chegando nem perto de me derrotar Estava muito fácil Toma o pisão Nossa, ele sobe muito Toma, corte triplo Strike, acertei todo mundo, isso é muito satisfatório Já que muitas pessoas falaram, agora eu estou usando a bolinha na tela Fica um pouco mais fácil Eu não gosto muito desse pontinho na tela porque ele é gigante O do PC é muito mais bonito Deveria ter como personalizar essa bolinha, diminuir ela Porque meu Deus do céu Ela é gigante Vocês querem ver o da Outstrike? Juntar Lá vai Toma Finalizar agora É isso, já vamos agora para a próxima missão Agora eu tenho que enfrentar um boss Será que esse boss é forte? Será que eu vou morrer pela primeira vez? Primeira vez enfrentando ele Eu não sei quais são as habilidades Então eu vou tomar cuidado Manter distância Deixar meu haki ativado O foco desse vídeo é chegar no nível 600 sem morrer Será que eu vou conseguir? Esse cara aqui parece ser um pouco fraco Mas mesmo assim eu estou mantendo distância Até agora ele mal me arranhou É, já me deu um danozinho aqui Tomar cuidado Manter distância Nossa Que isso? Ele soltou uma bomba Ele até que é forte Me acertou uns golpes Mas não dá para ele Ele já está quase morrendo Ó Vai ser agora, quer ver? Mano, esse ataque às vezes não funciona Nem seu motivo Enfim, morreu Voltei a matar esses bichos velhos feios Ó Strike Nossa, errei um Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Faz a filha E toma o Strike Aí dessa vez eu acertei Pessoal, o que vocês estão achando da Arra de Câncer? Vocês estão achando legal? Ou vocês preferem vídeo normal? Deixem aí nos comentários para eu saber Já desbloqueou a próxima missão Vamos lá ver qual é Se eu não me engano O Inel Ele também fica nessa ilha Não sei nem se é assim que se fala E é isso Se eu não me engano Ele é essa última missão aqui Derrotando ele Ganha 20 mil E muito XP Mas eu ainda não tenho nível suficiente Para derrotar ele Então o jeito é enfrentar o Esquadrão Real Eu acho que nesse vídeo Eu vou chegar no Cia 2 Vou roubar até o nível 700 Porque eu estou um pouco ansioso E quero chegar lá rápido Será que eu sou o único Que acha satisfatório o Strike? Toma! Nossa, isso é muito satisfatório Quando pega todos de uma vez A Buda é muito legal Eu queria ter um monte armazenado Assim eu doava para vocês A experiência de eu pausando a Buda É muito satisfatório Eu recomendo a vocês Sempre ficar de olho no NPC Que fende frutas Porque a Buda custa Opa! Ele desbroqueou uma nova missão Vamos ver qual é a próxima missão Soldado Real Agora voltar a falar sobre a Buda Ela custa apenas 1 milhão e 200 E é muito fácil conseguir isso Quando a Buda apareceu na loja Eu estava com 600 mil E estava faltando 3 horas para encerrar Nessas 3 horas Eu farmei 600 mil Belis No nível 200 E consegui pegar minha primeira Buda Então não fique gastando seu dinheiro com besteira Sempre deixe uns 900 mil guardado Porque em uma semana Ela deve aparecer umas 3 vezes Eu acho Daqui a pouco vamos enfrentar o Deus do Trovão Olha o strike Esse soldado real não está me dando muito dano não Até agora está suave Está tranquilo Minha vida está lá embaixo Só está com 343 pontos Mas até agora eu estou sentindo que não precisa Até porque eu não morri nenhuma vez Esses carinha aqui são bem fracos Vamos ver quando eu for enfrentar o Deus do Trovão Se eu não me engano está faltando 15 níveis Para eu poder enfrentar ele Será que eu vou tomar um couro E vou ter que colocar pontos em vida? Vou nada rapaz Aqui eu der fontes Ninguém me vence Lá vamos nós usar mais um código Eu acho que eu já usei mais de 7 códigos E eu estava assistindo um vídeo aqui Onde dizia que era para usar apenas 5 códigos no C1 Porque era muito fácil de upar Que o mais difícil era o C2 Eu estou imaginando quando chegar no C2 sem código Cara, será que eu fiz bobagem? Completando essa missão Vamos chegar no nível 575 Aí creio que nós vamos ter que enfrentar o Deus do Trovão Calma que isso aqui está perigoso 500 de vida Opa, meu Deus do céu Corre Corre, Defun Nossa, a morte passou diante dos meus olhos Essa daqui foi quase Toma mais cuidado Dessa distância ele não vai conseguir me matar Manter a calma Estamos passando por um momento extenso Mas eu não vou recuar não, viu? Aparecendo os caras aqui Eu vou para cima Cadê vocês, seus cagão? Vou bater em 2 Estou nem aí Minha vida Já estou com 500 de vida Eu não vou morrer não Só manter distância E ficar desviando dos ataques Preciso só matar 3 E eu completo a missão É, servidor caiu Já era Vou ter que trocar Mas todo mundo viu que eu não morri Chegou perto Chegou Mas eu não morri Até que enfim Completei a missão Agora vamos lá enfrentar O Deus do Trovão Hoje está muito barulho aqui Rapaziada Muito carro passando É porque vai ter uma festa E já sabe como é que é, né? Eu moro em uma cidade pequena Mas o problema é que eu moro No centro da cidade Aí passa muito carro Eu vou mostrar para vocês A luta toda Eu solando em Neo E cara Uma hora eu bati E na outra ele apanhava Mas nem tudo é rosa Assista essa luta aí Até o final E o que me salva Eu diria que é o meu microfone Meu microfone Ele é legal Ele oculta bastante barulho de fundo Agora está passando um ônibus Olha como é que fica o barulho Mas mesmo assim Não é um barulho tão grande Olha E Neo quase que me quebrava aqui Teve que ficar girando Que nem um pinhão Não senão eu ia de americanas Metei o cacete em Neo Eu precisei derrotar esse cara Muitas vezes Mas está tranquilo Ele não conseguiu me matar Ao menos até agora E lá vamos nós o pano de nível E lá vamos nós derrotando ele mais uma vez Vamos par aqui agora a espada Estou gostando bastante dessa espada Só que eu acho que os punhos são mais rápidos Porém tira menos dano Bora, bora Mais logo cara Que eu quero sair de saída logo Oxe E Neo me deu o bastão dele Lá ele Eu nem sabia que tinha como dropar Esse bastão aí Primeira forma Será que tem a segunda forma? Irineu Você não sabe e nem eu Mas eu acho bem difícil Essa espada ser melhor do que a ceiba A ceiba tem o título de melhor espada do C1 Então não vai ser essa espada Que nem é uma espada né Isso daqui é um bastão Que vai vencer a ceiba né rapaziada Conversando, conversando E nada dele morrer Mano ele tem muita vida Ele tira muito dano Sem essa buda aqui cara Eu ia de americanas rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa Eu pôo muita, muita maestria Que isso cara Deixa eu sair logo Que tem que ser rápido aqui Que o C2 me aguarda A animação desse bastão até que da hora Ele gira e gira de novo Pena que não dá tanto dano né E novamente o pano Muita maestria Vamos lá finalizar O fogo Deus do trovão E até que enfim Eu vou sair de saída Nova missão disponível Vamos lá rapaziada Até que enfim Eu acho que essa daqui foi a ilha que eu mais fiquei no C1 E cá estamos na ilha da fonte Eu achei esse boss aqui Mano ele soltou um peidão cara Que cara cebuzo Eu vi o cara atacando ele Eu disse eu vou atacar também né Tirei aqui 4 mil de dano Lá vai lá vem 5 mil E o cara me matou mano Pra que isso cara Eu não fiz nada Nossa Olha o que eu ganhei Óculos maneiro Nossa eu ganhei de primeira Não sei quais as chances de dropar Mas tamo aí Não sei nem pra que serve Mas é um óculos maneiro Então deve ser maneiro usar ele né Comecei a bater nesses cozinheiros Ele solta peido também Essa ilha Os caras gostam de soltar peido né Aqui já é um pouco mais difícil Pra upar Porque eles ficam longe um do outro Eu só consigo bater em 3 de uma vez Cara Saudades ilha de Inel Eu acho que eu vou voltar pra lá Na ilha do céu onde eu tava Eu consegui bater até em 7 de uma vez Aqui eu só consigo bater em 3 Mas eu acho que eles fizeram isso Pra dificultar mesmo Porque se eu batesse em 9 8 ao mesmo tempo Eu ia upar muito rápido Mas vamos lá Matar esses peido orento Eu tava com saudades Então eu voltei aqui pra matar Inel Brincadeira Eu voltei porque lá tava um pouco difícil Eu diria que difícil até demais Então eu vou derrotar ele algumas vezes Mas relaxa que daqui a pouco Eu volto pra lá O peido nível Eu já tô com bastante pontos Eu vou tá colocando os pontos em Defesa Vai defesa Os 30 pontos Defesa É isso Agora vamos completar nos 400 Até que enfim Desbroquei outra missão Vamos aqui Deixa eu ver o que eu vou precisar fazer Capitão Galei Eu acho que é assim que se fala Mano só tem nome difícil aqui cara Porque não coloca Capitão João Ou algo do tipo Mas vamos lá Enfrentar esses Capitão O ruim é que eles ficam longe um do outro Então não é muito rápido pra upar né Mas vamos lá Eu não vou sair dessa ilha não Vamos ficar nela até Chegar na última missão Eu não gostei muito dessa ilha não É porque eles são fortes E sim porque eles ficam longe Aí fica difícil pra juntar 4, 5 e finalizar rápido Dessa vez eu não vou nem transformar em Buda Porque quando eu transformo em Buda Eles mal conseguem tirar vida Sem usar Buda Eu acho que vai ficar um pouco mais difícil É bom que eu ativo meu Haki e Upu Já que usando a Buda Difícilmente eles tão me acertando E o Haki não tá sendo pardo Eu vou tentar usar as habilidades da Sebe E do estilo elétrico Eu sou um pouco ruim na movimentação Então eu vou tentar corrigir E tentar clicar rápido nas habilidades Essa pesada do estilo elétrico É muito difícil de usar Quando não tá transformado em Buda Eu tô pensando em resetar meus pontos E colocar tudo em soco Não só soco né Eu acho que eu vou deixar 70% em soco E o resto na defesa E cara Meu Haki já tá upado Eu já consigo dar 4 esquivas Uma vez eu encontrei o cara Que conseguia dar 7 Mano eu acho que aí Eu já tava com o Haki e V2 Vamos lá vamos lá Enfrentar esse cara aqui ó Já toma Pisão Nossa que pisão excelente né O ataque furioso eu não erro Toma Agora toma corte triple E agora eu tomo essa rapidinha Pisão Já foi Chegando no C2 Eu tenho que trocar o estilo de luta E a espada também Ó vou enfrentar esses dois caras O couro que eles vão tomar O pisão eu não erro não É só não puxar muito pra frente Agora é a hora do ataque furioso Vai saber eu conto com você Finaliza Opa Apareceu uma fruta Mas deixa eu finalizar esses caras aqui Eles tão tomando um couro Eu acho que eu dando esse pisão Já finaliza Finalizou 1 Toma espadada Vamos ver aqui qual fruta vai vir E aí como eu falei Eu vou ter que comprar estilo de luta E também uma espada nova Quando chegar no C2 Frutinha da areia Vou tá doando essa fruta E se eu não me engano Tem 3 estilos de luta Que no caso é o dragão Estilo do Sanji E super humano Se eu não me engano Esses 3 Não sei se tem mais Mas pelo que eu vi esses 3 Agora espada Eu não faço a menor ideia Mas eu acho que deve ter Uma espada boa E depois vou dar uma pesquisada Quem souber quais espadas Tem no C2 Deixem nos comentários Eu doei a fruta pra esse cara Ele tava com a fruta do diamante E julgando pela ilha Que ele tá fazendo Essa missão aqui Ele deve ser nível 30 Não sei nem como Ele conseguiu essa fruta do diamante E no final das contas Nem obrigado ele me deu Eu dei uma pesquisada aqui E vi que uma das melhores espadas Do C2 É um tal de Shisui Shisui Eu acho que é algo do tipo aí Acho que deu pra entender Ela não é a melhor espada Mas é a mais fácil de conseguir Eu diria E ela não é tão ruim Então talvez eu Pegue ela E aí Sadeu Seiba Foi bom enquanto durou Foi uma espadinha legal Agora em questão do estilo de luta Eu não sei o que eu vou fazer Não sei se eu foco apenas no estilo de luta Ou apenas na espada Eu tô um pouco confuso Um pouco indeciso Do que eu posso fazer aqui A verdade é que eu queria testar tudo Estilo de luta Espada Fruta Mas eu não posso fazer tudo Então eu tenho que escolher um deles Toma esse ataque aqui Corte triple E agora eu vou ativar meu haki Só espadada de qualidade Até que enfim Deus é mais Agora eu vou amassar esse carinha aqui Eu sei que ela é forte Então toma só Cão esquivada E calma lá Amigão Você não vai me vencer não Toma esse Ele soltou um peido aqui Ou foi impressão minha Mano Eu tô assistindo um up E se imagina Quando eu chegar no app Desse cara aqui Será que ele solta peido No anime também Eu acho que sim O Hip Inder não ia meter um cara Que solta peido no jogo Sendo que no anime Ele não faz isso né A real é que eu tô quase desistindo De assistir One Piece É muito up Eu assisto de 2 a 3 por dia Então pra eu finalizar Vai ser o que Um ano Nossa isso é muita coisa Viu cara Meu Deus do céu Enquanto eu tava conversando Ele arrancou mais da metade Da minha vida E agora eu ativei o modo sério Onde eu só fico girando Pelo que eu vi aqui A Rengoku também é muito boa Só que no nível 700 É difícil de pegar né Mas nada é impossível Pra defunto Eu vou tentar Vou despertar Minha Buda primeiro E depois eu vou tentar Pegar essa Rengoku Até porque ela fica Com um efeito bem da hora Vermelho ao redor da espada Que eu gostei muito Então eu vou tentar pegar ela Já derrotei esse cara Vamos ter que derrotar de novo Uma vez não basta Vai ter que ser o que Um S15 Vai ser nessa média rapaziada Eu vou passar um tempinho aqui Viu O que eu não faço Pra ir pro S2 né Eu tô tentando enfrentar ele aqui Sem Buda Mas eu acho que não vai dar muito certo não Porque esse cara Ele é muito forte Minha vida tá um pouco baixa né 2600 Depois eu tenho que resetar esse status aí E equilibrar mais essa vida Chegando no S2 Eu tenho tantas coisas pra fazer Estilo de Luta Espada Raid Resetar os status Vocês estão preparados Pra receber desse tanto de vídeo? Talvez eu tente postar vídeo De dois em dois dias Vai ser um pouco difícil Mas eu vou tentar Fui batendo esse peido De perto e acabei rodando Que legal Eu morri com o peido Eu deveria estar atacando de longe Com a espada Mas fazer o que? Eu tentei aproximar E acabei morrendo Finalizei ele sem Buda Esse era o desafio Na verdade o desafio era Matar ele sem morrer E ser usar Buda Mas eu não consegui E eu também não vou tentar de novo Porque eu tô apressado Eu quero chegar logo nesse S2 Que pelo amor de Deus Já tô aqui há muito tempo Eu tava quase finalizando Esse bicho feio Daí surgiu outro bicho feio E começou a atacar ele Mas eu já tinha dado muito dano Então eu nem me preocupei Fiquei atacando de longe Depois que eu consegui matar O bicho feio número 1 O bicho feio número 2 Ficou me encarando Eu disse pronto Ele vai vir pra cima de mim E tentar me matar Eu tava com pouca vida Mas do nada Ele quitou E apareceu isso Algo estranho aconteceu Com o seu Seiba Seiba Sabre Só sei que isso significa Que eu peguei A V2 da Seiba Cara Eu pensava que só tinha Como isso acontecer No Cia 2 Já vou testar aqui Como é que ficou o ataque E ele ficou mais turbinado Eu acho que aumentou Um pouco mais o dano E tirando que eu nem ativei O Haki Mas creio que deve ter aumentado Uns 15% no dano Então ela ficou mais turbinada Né? Ó Esse ataque tirou 1300 Vamos testar o outro agora 1400 Eu acho que aumentou Uns 15% no dano E é isso rapaziada Obrigadão Que tá assistindo aí Até o final Esse aqui é o primeiro vídeo Longo que eu trago Já tamo com mais aí De 15 minutos E creio que o vídeo De finalizar Uns 18 minutos 19 Eu ainda peguei Uma fruta No Cia 2 A primeira fruta Que eu peguei Vocês não vão acreditar Nem eu acreditei Cara Vamos lá Vamos lá Cia 2 Da perto Esse cara gosta Muito de peidar Cara Tá faltando aí 8 níveis Vamos lá E essa habilidade É bem da hora Eu acho que ele tá Com a fruta Do Stronder O Deus Mesmo no ataque Do Deus Do Trovão Quem assistiu Esse vídeo Até aqui Deixou um comentário Falando assim Ele achou 2 Leopardes Seguida Eu não acredito Quem não assistiu Até aqui Vai ficar doido Achando que eu ganhei 2 Leopardes E quem comentar Isso Eu vou tá Deixando um coraçãozinho Em todos os comentários Tenho muita vontade De comer Esse estrão Dos ataques Delos Efeito É muito da hora Aê Finalmente Peguei Nível 700 Agora é só Fazer algumas Missãozinha Que é um pouco Chata E finalmente Eu vou pro Cia 2 Cara Eu vou adiantar Essas missão Mó rápido Até porque Você já deve ter visto Elas várias vezes E o que importa Que é quando eu chegar No Cia 2 A fruta Que eu vou pegar Então eu vou fazer Aqui bem rápido Pular essa parte Aqui rapidão Aê Finalmente Olha o homem Chegando no Cia 2 Primeira vez No Cia 2 Vamos ver Aqui Isso é louco Cara Tampar aqui Fazer alguns suspensos Mas a verdade É que eu já conheço Boa parte do Cia 2 Mas tem algumas ilhas Ali que eu não conheço Ainda não E tá aí A lenda Um monstro Uma besta Enjaulada Finalmente chegou No Cia 2 Que felicidade Minha voz pode até Não parecer muito feliz Mas é porque Eu tô gravando Isso 4 horas da manhã Então eu tô um pouco Quebrado E finalmente Apareceu a fruta Na hora Na hora que eu ia sair Nada Eu subi aqui Eu subi aqui Nessa escada Subi 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 Aí Parei aqui Não sei pra que Aí Vim Vim Enquanto Pessoal que não tem Um negócio ali Meio amarelo E quando eu cheguei perto Era nada mais Nada menos Que uma buda A primeira fruta Que eu acho No Cia 2 É uma das melhores Do jogo É brincadeira E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até o próximo Fui rapaziada Passem no meu canal Segundário Tamo junto